Senhor Presidente, nobres participantes desta mesa, nesse momento eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É honra poder falar aqui, nesse dia que considero um dia de vitória para a Igreja Cristã Maranata. Igreja que, com certeza, jamais pensou em sua história passar pelo calvário que passou e está passando. Mas eu me contento porque, nobres pastores presentes aqui, lideranças da Igreja Cristã Maranata em todo o Brasil, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja do Senhor. Estamos na Casa das Leis, entre mim e os nobres que ocupam esta mesa, aqui está a Bíblia. A Bíblia que muitos nessa casa estão lutando para que ela saia daqui. Mesmo que eles consigam tirar a Bíblia, porque existe uma afronta contra os evangelhos neste Brasil, isso é notório para todos, eles podem tirar a Bíblia, tirar os símbolos religiosos que são usados neste Brasil, mas eles jamais vão tirar Jesus no coração do povo que está enraizado pelo poder do Espírito Santo. Eu louvo a Deus, por poder estar aqui nesta casa, colocada aqui por Deus em primeiro lugar, e por 185.870 irmãos do meu Estado, que acreditavam, ou que acreditam que eu vim para aqui, não para me dobrar as oferendas desta casa, ou as práticas desta casa, mas para levantar a minha voz em defesa dos princípios defendidos por Deus e pela Igreja do Senhor neste Brasil. Estivemos juntos com os representantes desta Igreja, vejo alguns aqui que estão na mesa, tivemos um Conselho Nacional de Justiça, e quero dizer aos senhores, às senhoras, meus irmãos, minhas irmãs, que podem contar conosco, para o que devem é, se é para defender o povo de Deus, estamos juntos, porque nesta casa aqui se defende tudo, mas quando se fala da Igreja e do povo de Deus, muitos se juntam para tentar calar a voz do povo de Deus, a voz da Igreja. A Igreja que está em Maranata é uma Igreja que não é fruto de divisão, não é fruto de confusões, mas cremos que é o fruto de uma ação do Espírito Santo de Deus para este Brasil e para o mundo, e um milhão de pessoas, conforme os vossos relatórios, estão servindo a Cristo através da pregação da Palavra de Deus. É como disse o próprio sábio, servo, discípulo do Senhor Jesus. João disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe a todos, que as bênçãos do Senhor estejam sobre vossas vidas, e que possamos continuar defendendo, para concluir, senhor presidente, defendendo a bandeira do Evangelho, e que todos possam ver, que aqueles que trabalham seriamente, a Bíblia diz que padecerão perseguições, nós podemos ser até vituperados, mas jamais vencidos, porque é maior o que está conosco do que aquele que nos afronta. Que Deus os abençoe, obrigado, senhor presidente, parabéns a todos, que esse trabalho continue sendo feito para a glória de Deus. Muito obrigado.